Música O nosso projeto Comer Bem é Bom Demais iniciou no primeiro semestre, onde criamos um personagem, Dona Frutinha e Dona Frutinha visitava todas as salas, toda sexta-feira e levava uma fruta específica para as crianças experimentarem ela levava também informações sobre cada fruta, curiosidades enfim, foi um trabalho de um ano inteiro e hoje a gente está realizando a nossa culminância que essa semana foi uma semana especial trabalhamos com literatura, uma feira livre trabalhamos também com a música, uma feira divertida confeccionamos convite, tabelas de preço atividades envolvendo a situação matemática enfim, hoje a gente está realizando a nossa feira a nossa feira da Dona Frutinha e a gente colocou uma banca com diversas frutas e eles estão vindo foi para casa a tarefa para escolher a fruta que eles queriam experimentar, comprar e hoje a gente está fazendo a compra a realização dessa compra temos o auxílio do professor para encaminhar, organizar mas o nosso objetivo é que ele vá lá, que ele escolha a fruta que ele pague por aquele produto que ele está levando que ele tenha acesso a essa troca do dinheiro conhecer o valor de cada coisa que isso também foi trabalhado em sala mas que eles realizem todas as tarefas com o nosso auxílio Esse projeto Comer Bem é Bom Demais surgiu da parceria com a área da nutrição e com a área pedagógica aqui da escola porque nós vimos que só a nutrição trabalhando nós tínhamos um resultado mas agora a área pedagógica comprando também a ideia surgiu essa ideia, essa feirinha e está sendo excelente o fato de estar comprando pegar o dinheirinho da bolsa delas e comprar e receber o troco está sendo fantástico esse retorno aqui para nós porque nós sabemos que fruta é essencial uma alimentação saudável e a escola comprou essa ideia de alimentação saudável nós estamos trabalhando com isso há muitos anos já e esse ano surgiu essa ideia e vale salientar que estamos fazendo cooperando para uma educação alimentar Banano Hoje eu fui comprar na feira uva e banana eu estou gostando da feira porque eu adoro comer fruta hoje eu acho que eu vou ser a queen flying through a time machine oh my life